Vamos falar de sonho, sonho da casa própria, que é o objetivo de muita gente e representa muito mais do que apenas um lugar para morar. É um símbolo de estabilidade, de segurança, de independência e, claro, de realização pessoal. Desde 1973, existe uma lei federal que concede a quem compra o primeiro imóvel um desconto de 50% nas taxas formais. Mas olha só, mesmo em vigor há quase cinco décadas, muita gente não conhece esse benefício. O sonho da casa própria tem se tornado cada vez mais caro no Brasil. Para se ter uma ideia, somente nos primeiros nove meses do ano, os preços dos imóveis aumentaram em média 5,8% no país, segundo o índice FIPSAP da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Mas as despesas não param por aí. Além do valor do apartamento ou da casa, existe uma série de taxas e impostos para pagar. Mas existe um benefício que pode aliviar o bolso do comprador. Uma lei federal garante 50% de desconto em taxas de cartório para quem compra o primeiro imóvel. O diretor de expansão desta rede de imobiliárias de Curitiba, Marco Vieira, explica que o benefício se aplica na compra de imóveis financiados de até 1 milhão e 500 mil reais. Esse benefício se aplica para as pessoas que estão comprando o primeiro imóvel delas, sabendo que elas vão ter que comprovar isso junto ao cartório de que estão comprando imóvel. Elas vão ter que entregar uma certidão negativa de propriedade junto com o documento de financiamento, junto ao sistema de financiamento habitacional, que é o SFH. Essas pessoas têm o direito. Se ela for casada, ela precisa apresentar certidão de casamento e também precisa do cônjuge essa documentação. Ciente de seus direitos, o comprador do primeiro imóvel pode exigir o desconto no cartório. É importante que ela procure um profissional, que ela esteja em uma empresa imobiliária, que tenha os requisitos, seja homologada pelo Cresce, e também procure um profissional da área que também tenha Cresce. Esse profissional tem que indicar para ela, tem que pesquisar, saber se é o primeiro imóvel, é um benefício para a pessoa, indicar esse benefício para a pessoa. Ou no próprio cartório, onde ela for fazer o registro, normalmente eles informam, procuram saber e informam, mas alguns não. Então é bom ela estar sempre amparada por um profissional da área imobiliária.